Nós fizemos oito inquéritos contra o presidente da república, sem se falar nos dez outros inquéritos da CPI da Covid, todos no Supremo Tribunal Federal. Fizemos oito inquéritos contra ministros do governo anterior, que levaram à demissão desses ministros, de maneira que, a par desse trabalho feito, que supera 12 anos anteriores à nossa gestão, nós ainda avançamos 30 anos na gestão interna da nossa casa. Nós desenvolvemos o projeto Amazônia, nós desenvolvemos o GeoRadar. Eu quero saber depois em detalhes esse projeto. Eu vou deixar então para falar sobre isso mais adiante. Mas, enfim, o que quero completar é dizendo a você o seguinte, a nossa gestão é uma gestão eficiente. O que fizemos, seja 30 anos em três e 12 anos a mais que os meus colegas, significa que nós não recebemos um centavo a mais do governo federal ou de instituição federal. Nós quitamos passivos imensos da instituição e nós fizemos investimentos, que eu deixo para mais adiante, falar para você, de maneira que não havia, como não há, relação de dependência deste IPGR com nenhum governo. Uau!